Chega à frente, arrasca aí, Tomina gira para o Manuel, vai cruzar na grande era, mandou para o William, girou com o pé canhoto no cantinho, vai gol! Cruzeiro! Cruzeiro! O William de novo, é do Cruzeiro, aos 27 minutos do primeiro tempo, em boa jogada pela direita, o cruzamento para ele, que está muito inspirado, vive uma grande fase, vive um grande momento o William, recebeu, girou com o pé canhoto, mandou para o fundo no barbante, sem nem olhar, sem nem olhar, sem nem olhar para o gol, ele mandou no canto direito, o Cavalieri ficou estático, todo arrepiado, só olhando a bola, entra no fundo do barbante, o William, o William, aos 27 minutos do primeiro tempo, fazendo a boa, boa hora, para toda a nação azul, Celeste, 5 estrelas, o William, ele voltou, o William no sacrifício, será que vai, será que vai, será que não vai, veio para o jogo e já meteu o primeiro gol no Cruzeiro, escreve, não, placar do futebol! Cruzeiro! Agora o Cruzeiro tem o... Fluminense! Fluminense nada, sobrou para você, Cavalieri! Valeu, valeu, valeu! Fluminense nada, sobrou para você, Cavalieri! O William de novo, é sempre dele, é sempre dele, o gol de novo, está iluminado o William, é de tarde, é de noite, é de manhã, a bola pegou no pé dele, sempre a perigo para o adversário, a jogada nasceu à direita, o Alano de novo, girou, bateu para o William, levantou a cabeça, entrou na grande área, escureu no canto, meteu no cantinho esquerdo no Cavalieri, que foi, mas não achou nada, iluminado o William, vivendo uma fase extraordinária, o William! Cruzeiro! Meteu no cantinho baixo, esquerdo no Cavalieri, no comecinho do jogo, logo aos dois minutos, o William 25, as costas, fazendo a boa! Boa, boa hora, para toda a nação azul, Celeste 5 estrelas, o William, que fase do William, que fase sensacional, vive o atacante William, meteu no cantinho, escrevendo no placar do futebol! Cruzeiro, outro, outro, agora tem dois, Fluminense, não tem nada, é sombrão de novo para você, Cavalieri!